Oi, eu não sou do Brasil, estou aqui no Brasil com o meu balde cheio de gelo. Você pode ver que eu vou participar também e vou fazer um desafio para você ter uma vida mais saudável. Comece hoje a beber menos refrigerante e a comer mais verduras. O desafio vai ser você comer cenoura, brócolis e espinafre. Estou desafiando você. Agora eu vou pegar o gelo. Ai, minha nossa, está muito gelado. Um, e... Ah, minha chapinha! Oh, meu Deus! Bom, para quem quiser fazer também o seu balde, você pode usar um potinho e um clips. Aqueles potinhos de... Vou contar as marcas, Xambinho, Danuninho, aqueles queijinhos pequenos. Você pega o clips, abre e peça ajuda para um adulto para não se machucar na hora de cortar o pote. E também o clips. O clips pode espetar o dedo na hora de furar. Depois, você se diverte com o pote e não esqueça do desafio. Comidas saudáveis! E olha o link embaixo. Eu vou deixar isso. E refusão! É isso, pessoal! Por Rafael? Ou é bom ela? Você olha eu o vasco. 구 battlefield! Só temos uma coltiva! E eu vou deixar você passar nesse caso... 초�égue!